Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um gameplay. E o jogo que vamos jogar hoje é OK, Caio, Vamos Ser Heróis. Jogo lançado em 2018 para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Mas a gente começou o gameplay, deixe aquele like, se inscreva no canal. Compreendo isso, bora pro gameplay. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, caio! Aquele personagem ali, ó, parece ser um Sonic idoso, né? Até a botinha dele, se reparar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... Você tem que verificar o nível nível da Pau card. Não é tão careful esses dias com tantos level zeroes. Oh, eu não tenho... meu Pau card ainda. Você não tem um Pau card ainda? Então você não tem um nível zero. Você é um nível nada. Por que você come running quando eu chamo para a hero? Ah, desculpa, garoto. Sem Pau card? Você não é um herói então. Eu vou guardar o que você não tem um herói. Mas, obrigado, de qualquer forma. O que vai acontecer, K.O.? Você está bem? Não, mamãe. Eu ainda não tenho um Pau card de minha própria. Mas eu não vou me derrubar. Eu vou continuar tentando ser um herói todos os dias. Eu vou continuar a ajudar as pessoas. E00,00, e vou levar os robôs de todos os robôs. Até que a Pau card de sua própria finalmente realize eu sou um herói de um herói. Você vai continuar a ser um herói? Você vai ficar apenas um herói e tudo vai poder trabalhar. Ah, Latewood Plaza Turbo. O trabalho, bem. O lugar, o lugar. O lugar para as mãos para as grandes heróis. Uh, K.O.? Can I have my elbow back, dude? Eu vou dois. Stocking up on all your heroic product needs at reasonable prices. Caramba. And with reasonably friendly service. Pardon me, uh, will you help me find... ...and cream cheese at the plaza. Thank you to your chief administrator across the road, Boxman. They sell more nice things to not nice villains. And their Bossman, Lord Bossman... It's Lord Boxman, not Lord Bossman, you fool! Oops, uh, sorry, right. And their Bossman, Lord Lostham... Oh, I did it again. Well, my tongue is all twisted today. You're completely ruining my evil introduction! Just let me do it! Ahem. And their Bossman, Lord Boxman... ...a super genius business model and villain extraordinaire... ...is spent on the complete annihilation of Lickwood Plaza Turbo... ...and its do-gooding staff. With his army of evil robot children, he wages war on the plaza... ...and will emerge victorious and unopposed... ...any day now. There! Was that so hard? Right. Everything that he just said. This is where I'll make my heroic mark. Where I will gain and respect and admiration... ...and slack-jawed awe of my heroic peers. Okay, KO! Let's be a hero today! Oh, man! E aí, essa galera aqui? Qual que é a ideia? Let go of all negative thoughts and emotion. Of course. Let's go of all negative thoughts. I'm entering on the market then. Gpani! And I? Bichário. E aí, é pra fazer o que aqui? Hum... Aqui ficam as tarefas. Coloca esse camarada aqui. Hum... 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 Sandy! Hello, kid. Today is the estimated arrival date of the new holo... I know, I'm... Yes, I am also feeling real... Hum... Do you know how they're different from... HoloFoil Pal cards combine the latest in predictive biometric patterning. HoloFoil Pal cards combine the latest in predictive biometric patterning. With teleportation and vibrational warping technologies to blah blah... Blah blah blah... You started to just hear blah blah blah... Co... Yeah! The cards are portals and you can warp the hero out of them. Gah! Um... Yeah! Hey! ALL RIGHT! Oh, righty! Go to the loja. Look at this command here. Look at this command. E aí, eu quero comprar carta. Quero carta. E aí, eu sou Tote, Hope. Level 3. E aí, KO. Você... Ficou descansado? Você nunca sabe qual deed vai te... Eu peguei três Shannons um dia, e no próximo dia, eu ajudei para você. BOOM! Carta! Hum... Eu me pergunto. Ué? Eu tenho uma opção. Uh... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Mike, eu estava dizendo. Você deveria... Ok! Eu... Eu quero pegar minhas mãos no... E agora, cara? O que a gente faz? Vou comprar uma carta. Foi toda minha grana. Isso. Foi toda minha carta. Não é verdade. Eu comprei três pack... E aí, KO. E aí, KO. Como eu me unlock... Meu Paui, o quê? Oh, come on, Enid! Não act... Não acta, você está dizendo apenas palavras de nonsense. Ok, esse é outro outro de sua cool test. Como... Você provavelmente chama eles PZs. O que é? A plaza está sendo atacado! E aqui nós vamos. A plaza está sendo atacado. Bora. Oh Paui, uma plaza! Epa! 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 Estar dez manchalada. Reino! Up! 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 e aí é o aí é é e aí e aí e aí Para a plaza! Sim! 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 Você quer essa carta de Pau que alguém me deu? Wow! É... Você só... Sim. Estava limpando os dentes. É uma carta do cara, velho. E aí, cara? Oh, a mãe dele é nível 11. E aí, não tem missão. Beleza, vamos lá achar o que fazer. Onde será que ele está? Será que ele está aqui? Tem um escritório aqui, será para ele? E aí, vamos lá. Caramba Caramba O que é isso? O cachorro? Onde que é o dojo? 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 Onde que é? Onde que é o dojo? Onde que é o dojo? Onde é? Onde é o dojo? Sensei, quando... So I brought him home? Eu vou. Ok. Enid are technically your superiors. See if Rad needs any help. O to the K! Mr. Gar says that part of... What? Read between the lines, Kea. So this means that Mr. Gar and... That's amazing! I can feel the power. Three chefs. Really lucky. There's a lot of chefs. Something... Some... Oi! Can you check on her for me? Hmm... You keep saying her, but... We're still talking about a van. She's not just any van K.O. She's my... I will make sure Rad's van is still fantastic! Let's go. Alright, let's get started. Let's go. Ah, agora é um vai e vem, hein? Pessoal, não tem nem um celularzinho pra mandar um WhatsApp. Ei, isso é minha! Não, isso é a segunda vez que... Eu preciso pegar isso, eu vou lá mesmo, mas é útil. Eles vão ver meus músculos pulando e vão... Não, isso tem que ser um... Estilte, você diz? E eu tenho... Ei, eu não vou ver você. É olhando aqui. O que é o que? Hum... A intenção aqui, aparentemente, é... É a imersão, né? Pra gente se sentir como se tivesse... Como se tivesse assistindo o desenho, né? É a imersão, né? É a imersão, né? Ha, 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 ha! RAD, precioso van! Ele pode usar um pequeno... Lazy... Daryl! Uau! Se você põe de mim... Eu! Você pode fazer isso, K.O. E aí, você pode usar de mim! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você pode fazer isso, KO! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu acho que eu apenas enloquei... Eu não vou respirar, mas a plaza é um rabo! E lá vamos nós mais uma vez. Vamos ver agora como que é esse superpoder aqui. E agora, o que eu faço? 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 O que eu faço? E agora, 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 o que eu faço? O que eu faço? E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço?